Depois do calorão durante o dia, uma forte chuva de pouco mais de uma hora atingiu o ribeirão no início da noite de ontem. Um vídeo enviado por um telespectador mostra que caiu granizo na Zona Norte. A enxurrada tomou conta de várias ruas e no centro, vários trechos da Marconde Salgado ficaram com trânsito complicado. Na Francisco Junqueira, a água também subiu na esquina com a Tibiriçá. No cruzamento das ruas Raul Pompeia e São Francisco, muitos motoristas voltaram e preferiram não se arriscar. Nas ruas Flórida Paulista e Silveira Martins, na Zona Norte, a água chegou a invadir as casas, mas ninguém se feriu. Cerca de 6 mil clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido, mas ontem mesmo tudo foi restabelecido.